Gente, desculpa por não tá aparecendo aqui da tela, tá aparecendo aqui, mais ou menos, aqui, metadado, por causa que sem querer, você esqueceu, né? Mãezinha, sim, então, vamos começar, né? Oi, galeriquinhos, tudo bom? No vídeo de hoje, estou fazendo infarsados, vamos gravar a Disney, e, gente, eu vou explicar aqui pra vocês, eu gravei o vídeo inteiro, 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 aí, quando cheguei, não tinha, tipo, não tinha gravado a voz, eu fiquei irritada, irritada, né? Então, vamos lá, né? Vamos começar de novo. Gente, Universal Studios, aquela coisa que você vê no começo dos filmes. Tá bom, tá bom. Gente, olha o mapa, olha o mapa. O mapa, o zinho está bem aqui, e, gente, eu, eu, aqui, é o número 1, ok? Estamos quase chegando Aqui o número 1, gente Fiquei morrendo vermelho do número 1 Porque o número 1 Eu também vou deixar por último Porque o número 1 Sabe qual é? É o mais assustador De todos É The Arkham Dead Vem aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês o mapa Estamos em cima do número 1 O cutis é o número 1 Aqui é o número 1 Gente, é limpadinha Olha aí, entra bem É o número 1 Agora a gente vai pro número 2 Que é o Harry Potter O Harry Potter também tá Fechado A gente vem pra cá Agora a gente vai dobrar pra Este lado e vamos pelo número 2 Estamos chegando no número 12 Chegamos no número 12 Aqui é o número 12 Vamos entrar Olha, gente Desenho Aqui eu já gravei tudo Ok? Então agora vamos entrar Aqui é uma montanha russa, gente E a gente aqui Aqui é onde a gente tá Essa base aqui, ó Onde a gente tá Estamos passando É o de volta para o futuro Gente, quem assistiu Bota aqui nos comentários Quem assistiu Gente, quem queria ter aqueles tênis Pra você Tipo aqui Coisa sozinha Existe, tá? E é da Nike O tênis do carinha lá Ele existe É da Nike, tá? Então muito da hora, né? Isso E eu já consegui todos os dinheiros do jogo Quer dizer, eu não consegui todos os dinheiros do jogo Mas eu sei onde está todos os dinheiros do jogo Então, todos os dinheiros do jogo Eu não sei onde está Mas saber onde está o dinheiro do jogo Eu sei Então vamos cá, né? Gente, a fila para entrar no The OcDead Menino, esperemos 10 minutos, tá? Mas eu parei o vídeo Quando eu fui fazer isso, tá? Antes de estarmos descendo Nossa, quando eu for gravar o The OcDead Você vai passar 10 minutos Isso aí vai ficar de 10 minutos esperando você cuidar Não E, gente Com o mapa Eu ia mostrar que eu tomava pra vocês O mapa, gente É a maior coisa do planeta É muito grande Muito grande Sério, muito gigante É enorme Giganorme Muito gigante Isso é muito Olha isso Hummm Olha esses negocinhos Porque são muito encarapolados Aí tinha uma pessoa atrás Eu não estava com o nome do The OcDead Do The OcDead Não, não E aqui tem uma montanha russa muito da hora E a gente vai Esperar, né? Fazer o quê? Oi, menina Tchau Você vai esperar a hora que eu vejo você junto comigo, né? E eu quero ficar na frente Eu quero ficar na frente A menina quer ficar buscando o jogo Menina Para de bugar o jogo Não dá pra entrar aí dentro Primeiro brinquedo que você tá indo, né? Também é o primeiro brinquedo que eu tô indo Gente, a gente tem que esperar muito esse negocinho Não chega, mano Mas vai chegar, tá? Porque você chegou daquela vez que eu tava ali Não está aqui, ô Ô Mano Eu tô sentada, gente É, eu tô sentada Olha que da hora Tinha, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Todo mundo pra mão pra cima UUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUU NÓ Mano É muito rápido Dando aí pra mim Toda tarde pra vocês Olha, olha, olha Nossa, mano 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 do céu, cara Gente, socorro Vou se Basketball Gente assim Esse menino da dona Tá louca Subte comigo Eu tenho little Tu é doido o que eu fiz agora Nossa, gente do céu Me para Me para Me para 24 horas que viria 5 Fica assim, tá, gente? É normal Ah, esqueci de dizer que tem lousas de roupa, ok? Mas se eu vim aqui comprar É Robux Hum O filzinho é Robux Todas, 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 todas Todas, todas É Robux Então, gente Vamos Um Acho que isso também tem brinquedo, hein? É para entrar Não Não dá para entrar Vamos para a montanha russa do Hulk, cara Bora Quero para a montanha russa do Hulk Dinheiro, dinheiro Dinheiro Eu quero para a montanha russa do Hulk Eu quero para a montanha russa do Hulk, gente E você também quer Que é mó da hora, mano Onde espera De entrada Hulk O Hulk O Hulk Acho que é aqui, né? Ops Obrigado Não, obrigado, mano Não, sabe? Obrigado É para cá Estou seguindo o caminho Estou Estou Não, mas gente Do The Walking Dead É uma animação Muito da hora, mano Sério Por isso que The Walking Dead Vai ser o último Porque vai ser Mais aterrorizadora Vamos para a montanha russa Mas não demora pra chegar no meu hotel em Rússia, mas não demora bem, mas... E larga também tudo, né? Tô aqui, mãe, cara, ó. Pelo amor de Deus chega! Vou pegar pra chamar, mas acho que pra chamar. Mano, cadê? Eu quero ir. Liga. Silêncio, por favor. Gente, olha que da hora, mano. Olha que dá. Olha, gente. Nossa, gente. Não, olha pra esse zóio que dá dor. Nossa, gente. Tá um pouco lento. Ah, agora pintou a bala bala bala. Só o que eu falei. Só o que eu vou falar. Uh! Que lindo. Assim, olha. Olha que a turma de Deus que tava fraco. Agora vai ficar forte. Mano, olha aqui. Sensacional. Sensacional. Gostei mais desse do que o do tempo. Tô gostando que até rola. Nossa. Vai ter... Nossa, aqui tem muito loop, gente. Acabando de fazer o meu loop. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou mentir. Isso aqui ficou da hora, irmão. Olha meu sapato. Olha aqui, ó. Tô chegando. Ai, sério, amor? Isso aí tá tão fraco assim. Acho que chegamos. Chegamos. E aí? Certo. E aí? Uh! E aí? E aí? E aí? E aí? É só... Ganhei a bandeja desse Porque eu não tinha ganhado um antes Porque eu não tinha ido Os dois outros eu não tinha ido Mas olha que da hora, que bacana Vamos passar aqui da montanha rosa do Hulk E aí, ó Olha só Olha, que bonito Olha aqui, gente Olha, aqui também Acho que as pacas não estão valendo, hein? Terminamos esta parte E agora vamos pra cá Vamos pra cá Que a gente ainda não foi, né? Estamos indo pra cá E vamos pro tempo Estamos aqui Estamos aqui A gente está descendo A gente está descendo Descendo, descendo Aqui eu me vejo o Harry Potter Harry Potter Vamos ver como está Não pode entrar no tempo Não pode entrar no tempo The Magic Uncoming Hashtag Universal RBLX London Estamos em Paris Estamos em Paris Aqui tem uma moeda Ok Vou fingir que eu estou coletando ela Ah, e ali também tinha Eu vou fingir que eu estou coletando ela Aqui tem as roupinhas do Harry Potter Aqui também tem o outro A coisa do Harry Potter E aqui tem a Cidade dos Simpsons 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 Aqui está olhando Tem a roupa dos Deles Alguém Onde está aqui Minutos Onde o que é isso? Eu não sei Sabe Ah Ai Estou na barrala Quem é que faz? Isso a gente vai deixando para o próximo episódio. Beijo, beijo a todos vocês. E ame até 5 likes. Beijo, beijo a todos vocês. Yeah! E ame até 5.